Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham. Cabo Joás, TV Vaqueira. Estamos subindo aqui a ladeira de aldeia Camaragibe. Vou passar agora bem aqui a Patinga, que foi o lugar onde eu fui criado quando eu era bem pequeno, até os 12 anos de idade, a gente morou aqui, nesse lugar aqui, chamado Tabatinga, bem por ali assim a casa. Aqui tinha a delegacia, as terras aqui de Seu Lula, a casa do Seu Lula é ali, que era o patrão do Vitória. A gente morava aqui. Tchau, gente!